Sabia que a gente tem algum controle sobre o nosso DNA? Deixa eu te dar uma ideia, se liga. O código genético funciona como um catálogo ou um livro de receitas. Você tem que abrir e escolher lá dentro o que é que você quer. E olha só que oportunidade, a cada ano 90% das nossas células são renovadas. Isso quer dizer que a cada segundo que passa a gente pode vir modulando o DNA da célula através do estilo de vida. Tudo está envolvido nisso aí. Nutrição, bioquímica, pensamento, palavra, atitude, exercício, sedentarismo, etc. Por exemplo, se você vive com estresse crônico ativado, você está acionando o processo genético de envelhecimento. Enquanto que se você usa o estresse de forma aguda e apropriada, você está ativando o processo genético de rejuvenescimento. A gente não precisa ser uma vítima da herança do DNA. O código genético é uma tendência, não é uma sentença. Estilo de vida com ciência? Me segue no Insta.